Música Vai começar o amigo rouba rouba, a amiga rouba rouba Vai ser barraqueira Vai ser barraqueira Imagina esse tanto de mulher, uma querendo o look da outra Olha o tanto de presente Dress and Co fez o nosso Natal chegar antecipado Ó, oitenta já falou o que é o meu vestido Amiga, desde a hora que eu cheguei ela tá, pode trocar, é meu Desce o vestido, viu? Troca agora, amiga Amiga, você vai pegar o número 7 Amigo ladrão Você vai pegar o número 7 É, eu vou pegar o número 7, tudo bem Mas o bom desse presente é eu pegar o último, tá vendo? Pega aí, vamos ver se faz o último Ai, Senhor Eu não quero um não, não quero um Nossa, se você pegar o número 6 Seis Seis, né? Ai, seis Quase eu peguei o 7 Coloca a novo Você Gente, a Flávia tá causando A sua mãe tá causando, amiga Você entendeu, amiga? Você entendeu, amiga? Entendeu? Que é linda Pra mim, por que que eu tiro o número? Eu vou dar uma olhada Amiga Entendeu? Abre, 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 abre Gente, eu fui inventar de roubar um presente Porque assim, amigo rouba rouba, né? Fui roubar o presente Tá uma confusão Babado, gritaria Roubou Ixi Ela roubou Ela roubou Ela foi depois da Jacare Eu vou devolver Devolver Eu devolvo Eu devolvo Amiga, o Mirol tá pequeno Essa mulherada nervosa Mexeu com o look Amiga, mexeu com o look Mexeu com o look A mulherada fica brava Não, do nada quer roubar o prato Você rouba o meu folhas? Ou você fica com o seu Eu quero esse Já vai pra mil folhas? Ai, que delícia Enquanto elas brigam A gente come, né, Sá? Enquanto... Sá, mais uma coisa que eu admiro muito no Mirol Os pratos são extremamente bem servidos Muito E assim... Não, porque normalmente é restaurante chique Vem só um pouquinho assim, ó E eu sempre elodiei isso no Mirol Olha, vem muito bem servido Quem acha que pode roubar o próprio presente? Levanta a mão Não, senão não pode O último Senão o último Mas o outro Vem e o outro Paz Ô, Denis Coloca a ordem nessa mulherada, Denis Olha isso Não, a atleta falou Todo mundo calou, né? Gostei Gostei Nossa, gostou do Carbonara Gostou Eu tenho uma boa boa O caos acontecendo e eu comendo, né? É O caos Amiga, você que teve essa ideia, amiga, tá dando briga, amiga, tá dando briga, amiga A amiga Amiga, tá dando briga, amiga, tá dando briga, amiga da... Tá grávida Meu Deus Ai, de novo Rouba, rouba Rouba, rouba Ela faz a dança dela Ela tá disfarçando Mas ela tá pisando também Amiga, você tá vendo qual que é mais pesado Que safada Você vai roubar? Vai, vai Eu não sei se eu roubo dela Não, da grávida não Ai, pela última hora Eu vou ficar aqui, ó O senhor é o que disse? Rouba, rouba É libriana Amiga, ela é libriana Ela é libriana Amiga, ela é libriana Ana Ana Ana, ela é libriana Ela é libriana É libriana Então tá, tô calma Tô achando que pesado Será? É, é Aí a pessoa tá indo Não, mas não dá Eu vou Peraí pra valorizar minha mãe Eu vou É raro, mas às vezes acontece Meia noite e meia Cabelo lavado Hidratado, escovado Que eu já prendi ele molhado, né? Dá pra gente ficar brincando também Com o perigo Agora pronta pra dormir Boa noite Durma com Deus Uma ótima noite de sono Eu vou Tchau E aí